Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer propostas dentro da plataforma Assises. No Melo Lateral, você entra na aba Projetos e clica em um novo projeto. O projeto é dividido em três fases. A primeira é o dimensionamento do projeto. Você vai incluir qual o contato, ou seja, qual é o cliente que você está fazendo essa proposta. Esse cliente já tem que estar previamente cadastrado na plataforma. Você identifica qual é a etapa de venda. Então a gente está fazendo uma proposta, apresentando uma proposta. Você coloca o endereço. Eu vou colocar o endereço aqui. E aí ele traz a região. Para que você coloca esse endereço? Porque nesse momento a plataforma está identificando qual é a incidência solar nessa região. Próximo passo você vai dizer qual o teu consumo mês. Você pode ou não optar pelo fabricante do módulo em inversor. Você vê, identifica qual é a telha que você vai colocar, a estrutura. Qual a tensão esperada e qual a fase que você vai estar usando na tua proposta. Qual o consumo que você é esperado. Você pode colocar o consumo ou a potência. Nesse caso a gente está colocando o consumo. Pode escolher qual o módulo e o fabricante que você vai estar utilizando. Você identifica qual o tipo de telha, onde será instalado, a tensão e qual a fase. E manda recalcular. Nesse momento o sistema vai trazer para você a melhor opção, a mais otimizada, para você conseguir utilizar o máximo a incidência solar naquela região específica que você vai colocar o seu projeto. Nesse momento você pode informar qual vai ser a disposição que você vai estar colocando os módulos. Se eles vão estar na horizontal e na vertical. E a quantidade de módulos horizontais e verticais que você está usando. A ferramenta ela recalcula o elenco acima caso necessário. Depois você tem a configuração do seu sistema. A inclinação. A orientação. O número de strings. A plataforma já traz para você e você pode alterar se você quiser. Baseado nos parâmetros e na incidência solar. A ferramenta ela traz para você qual é a geração mensal estimada com esse sistema que ela elaborou ao longo do ano. Quantidade dos módulos. A área que você precisa para a instalação. Potência que será gerada. Geração anual. Enfim, todos os dados relativos a esse projeto. A segunda fase é a análise financeira. Na viabilidade financeira você consegue ver para o sistema que você solicitou a geração dessa proposta. Qual o valor unitário de cada um dos seus equipamentos. O preço e a quantidade que foi elencada para cada um deles. E o valor total para este projeto. Na análise financeira ele traz o resultado daquele elenco. Com os preços unitários e quantidade e preço total daquela proposta. Na sequência ela te traz as opções de seguro. Que a gente vai falar um pouquinho mais detalhada mais à frente. A opção do frete. Que você pode escolher pelo frete Cicis. Ou por um frete próprio. É a questão de você alterar aqui. Você consegue colocar o valor da nota do frete. Para você incluir esse valor dentro da proposta. Você consegue incluir os seus itens. No outro vídeo eu comentei um pouquinho sobre a inclusão dos produtos. Dos produtos do integrador. Então você quer incluir serviços adicionais ao sistema que serão oferecidos nessa proposta. Esse é o local. Você pode incluir produtos ou serviços. Pegar um dos que estão cadastrados que você já cadastrou. A quantidade deles e o próprio sistema atrás do valor que você previamente cadastrou. E incluir nessa proposta. Se você quiser incluir alguns preços finais como desconto. Ou acréscimo de algum outro tipo de produto específico que tem incidência de impostos. Você pode incluir neste item. E aí sai o resultado final da sua proposta comercial. Você pode também nesse momento passar uma proposta de economia para o seu cliente. Se você conseguir entender qual é a vida, o tempo de vida das placas. Que em geral são 25 anos. Qual é a perda de eficiência. Porque você sabe obviamente que para cada conjunto que você instala você tem uma perda de energia. Então vamos chutar que seja 10% por exemplo. Um custo anual da operação de, sei lá, qualquer número arbitrário que eu vou colocar aqui. Qual a inflação. 3%, enfim. E o preço do kilowatt. 0,18. O sistema ele traz para você uma análise de rentabilidade desse projeto. Que você pode incluir na sua proposta e entregar junto para o seu cliente final. Isso para te dar mais apoio, mais suporte na negociação e demonstração para o cliente final o quanto de, não só de energia que ele vai estar gerando, mas economia que ele está fazendo e utilizando uma energia que ela é sustentável. Então aí você chega na última parte que efetivamente é a geração da proposta. Onde você pode escolher. Você coloca os templates que você deseja com o seu logotipo e você gera a proposta. Na hora que você gera, ele pega a informação. Quando você gera a proposta, o que o sistema faz? Ele pega o seu template e coloca todos os dados que foram gerados na proposta e trazem aqui para você poder imprimir e entregar para o seu cliente. Como a proposta sua, pessoal da sua empresa. Bom, acho que por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como simular financiamentos.